Olá Bahia, uma ótima tarde pra você, eu sou o Léo Bala e já estamos aqui pra toda a Bahia na tela da TVE com o nosso Bahia Motor. E olha só o que vai ter no programa deste sábado, roda aí! Ofensiva da Volkswagen no Brasil com o lançamento do Tiguan Allspace. Volvo XC40 coloca a montadora sueca em destaque. Diretor de marketing da Volvo fala dos números da montadora. Ralis da Mitsubishi chegam a Ponta Grossa no Paraná e a temporada do Campeonato Baiano de Kart vai começar! E você pode participar através das redes sociais, segue aí no Instagram, Twitter, YouTube, programa Bahia Motor e vai conferir todas as novidades do mundo automobilístico e, claro, aqui da nossa programação também. Agora nós vamos logo com o lançamento, porque a Volkswagen do Brasil trouxe pra gente o novo SUV, o Tiguan Allspace. Nós estivemos lá em São Paulo e conferimos de perto a festa de lançamento. E hoje a equipe do Bahia Motor veio conferir de perto mais um lançamento, desta vez da Volkswagen. É o Tiguan Allspace. Olha, que a Volkswagen tem uma meta de até 2020, lançar 20 novos carros. Isso quase ninguém sabia, né? Porque a gente descobriu agora nesse evento. E um deles já está aqui, o Tiguan Allspace, que está disponível em três versões. E você quer saber um pouco mais desse carro aqui? Acompanhe com a gente, o Bahia Motor conferiu tudo de perto. A Volkswagen revelou na noite da última segunda-feira o novo carro da marca. O SUV, que é fabricado no México, já está disponível em regime de pré-venda e em três versões. O Tiguan Allspace, que está disponível nas versões Allspace, Comfortline e R-Line, sendo que a última já está com as reservas esgotadas no site da marca. O carro ficou completamente novo. Fabricado a partir de uma plataforma modular, o novo Tiguan chega na configuração de entre-eixos alongados em 11 centímetros, medindo aproximadamente 4,71 metros de comprimento e ainda 1,84 de largura, mais 1,67 de altura. O SUV é 50 quilos mais leve que o antecessor. O carro está repleto de novidades, principalmente quando o assunto é design. Na parte exterior e também aqui, na parte interior do veículo, o painel está completamente diferente e ainda tem um super teto panorâmico. Bem-vindo, esse é o novo Tiguan Allspace. E nada melhor do que a gente conversar agora com o Zé Carlos Pavone, que é chefe de design da Volkswagen. Bom, agora nós vamos bater um papo com o Zé Carlos Pavone, que é chefe de design da América do Sul da Volkswagen e vai contar para a gente como é que você fez para deixar esse carro tão bonito assim. Quando o novo Tiguan começou, era um projeto global, então vários estúdios trabalharam, estúdio americano, estúdio europeu e chinês. Esse carro, ele foi terminado na Alemanha com o time de lá e, por coincidência, ele foi liderado pelo meu irmão, o Marco Antonio Pavone, que é chefe de design do exterior na Volkswagen, na matriz. Então já é da família, já, né? É da família, exatamente. Praticamente, o carro, ele é completamente novo. Foi... Esse carro mudou no momento que estava sendo desenvolvida uma linguagem nova para os SUVs. Então, durante minha apresentação eu fiz um comparativo em relação à geração anterior, em relação a tudo que mudou para o carro novo. Essa mudança de plataforma também proporcionou um design novo, o carro é mais largo, ele é mais baixo. Então, a partir do momento que a gente tem proporções novas, foi o gancho para se desenvolver um DNA novo. Então, a gente vê uma linguagem muito mais facetada, mais estruturada, o carro mais longo. E foi assim que foi feito, um DNA novo para os SUVs. Bom, agora nós vamos conversar com o Pablo Dissi. Ele que vai contar para a gente as novidades, todas, principalmente, 32% em três meses de crescimento. Como vocês conseguiram isso? Boa noite, Leo. Olha, baseado em duas coisas. Primeiro, um super time que nós temos na Volkswagen do Brasil, um time comprometido, talentoso, com garra, com paixão. E segundo, o grande portafólio de carros que nós estamos lançando na nova Volkswagen. Nós estamos lançando 20 carros nos próximos três anos. É a maior ofensiva de produtos na história da Volkswagen do Brasil. Nós já lançamos três carros e esse aqui é o quarto. E exportação, a meta também, 180 mil veículos. Isso. Nós somos a maior exportadora de veículos do Brasil, historicamente. O ano passado, nós exportamos 163 mil carros. Este ano, nós planejamos exportar 180 mil. E, por exemplo, outra novidade é que nós começamos a exportar motores da nossa fábrica de San Carlos para México. Porque lá eles montam o jet que vai para os Estados Unidos. Então, os motores produzidos aqui no Brasil já passam os testes de CO2 dentro dos Estados Unidos e de Estados muito difíceis de passar o CO2, como o Estado da Califórnia. Isso. Então, são motores feitos aqui no Brasil. Nossa, então, agora, lá na Bahia vai ter algum lançamento de algum carro para quem está na Bahia acompanhando? Desses 20, a gente poderia lançar um, dois lá na Bahia? Vamos evaluar. Eu adoro Bahia. Já te falei que me casei lá. Então, vamos estudar o caso, Leo. Eu soube que vem um SUV novo no mercado. Qual é isso? Pode contar o segredo ainda? Não, tem dois que posso falar. Um é a T-Cross, que vai ser produzida em Curitiba. T-Cross. E tem a T-Rex, que vai ser produzida na Argentina para toda a América Latina no final de 2020. Agora nós vamos falar de números. Porque de 2015 até 2018, a Volvo quase que dobrou o seu número no mercado brasileiro. Pois é. Só que a montadora quer muito mais. Acompanhe com a gente. Em 2015, a Volvo teve 6,2% do mercado brasileiro. 2018, três anos depois, em plena crise que veio de lá para cá, 10,4%. Eu estou ao lado de Leandro Teixeira, diretor de marketing da marca. Leandro, um número excelente. E a perspectiva de vocês ainda é melhorar esse número? Sim, Selma. Obrigado pelo microfone, pela palavra. É assim melhorar. A gente vem em uma crescente muito boa. Apesar da crise, obviamente que a gente, como indústria, a gente sofreu bastante. Mas como marca Volvo, a gente fez o melhor possível nesse período. E a gente veio conquistando cada vez mais a nossa participação. Como você bem comentou, a gente praticamente dobrou a nossa participação nos últimos três anos. Seja com lançamentos, mas seja também com uma rede cada vez mais forte, com uma marca cada vez mais bem trabalhada. A gente entende que esse ano a gente vai conseguir dar um salto importante, de quase 4 mil carros no ano passado para 6 mil carros. E principalmente por causa dessa maravilha que a gente está trazendo hoje, que é o XC40. Mas se a gente for olhar em termos de números, e você é o homem dos números, XC90, XC60, XC40, os três estão num segmento prêmio em que vocês estão dando de braçadas, nadando de braçadas. A gente já teve uma história muito interessante com o XC60, desde o primeiro lançamento da sua primeira versão. A gente representou 60% do nosso volume, e a gente foi por muito tempo o líder do segmento do tamanho do XC60. O XC90 chegou conquistando o seu espaço no segmento dele. A renovação do XC60 também garantiu, a gente está falando com os dois carros, uma participação média de mais de 20% nos segmentos que eles estão. E o XC40 entra agora na outra parte que faltava dos SUVs, que é 30% do total do mercado prêmio. É nesse segmento que a gente quer construir uma história tão vitoriosa quanto a gente construiu já nos outros dois. Você como homem de marketing, o que a Volvo está fazendo de especial para abrir esse leque de market share e trazer mais clientes para a marca Volvo e para ampliar essa participação de mercado? A gente como Volvo tem uma vantagem muito grande de que os nossos produtos são excelentes. A gente não economiza, seja da versão de entrada a top de linha. A gente tem uma história muito bacana como marca. A gente é diferente, a gente é sueco, a gente pensa muito em pessoas. Então a gente tem uma história muito bonita para contar. O papel como marketing é o que qualquer marqueteiro sonharia ter, é contar essa história. A gente está cada vez mais próximo dos clientes, seja onde eles estão. A gente está levando o carro para fazer eventos onde as pessoas estão. A gente tem feito mídias bem segmentadas também para esses clientes premium. E, por exemplo, agora está acontecendo um evento que para a gente é maravilhoso aqui no Brasil, que é a Volvo Show Race. Então nada melhor do que poder juntar essas duas coisas que é o lançamento do C40 com a parada da regata aqui no Brasil. E os números são verdadeiros? 500 mil pessoas passando pela regata? A expectativa para esse ano, na regata, a última passagem aqui foi 2015, foram 380 mil pessoas. Pelo que a gente já pôde ver pelos primeiros dias, deve ser de 500 mil para cima. E são 500 mil pessoas que vão respirar uma marca só, que é a Volvo. Agora uma outra ousadia que eu achei sensacional. Vocês estão fazendo paralelo a isso. No dia que a Volvo Ocean sai, que os navegadores vão desbravar o oceano, a KK-C sai com um XC40 e vai daqui de Santa Catarina até os Estados Unidos. Eu estou morrendo de inveja. Estamos, estamos todos. Eu só pus o KK porque eu não consegui tirar férias para isso. Não, brincadeiras à parte, primeiro que a gente confia demais no carro. E que, mais uma vez, a gente quis celebrar a bênção que foi ter o lançamento desse carro junto com a regata. A regata tem como próxima parada Newport, nos Estados Unidos. Eles descansam um pouco aqui no Brasil, no dia 22 saem em direção aos Estados Unidos. E por terra o caminho são 18 mil quilômetros. O KK vai tentar fazer o mesmo caminho, no mesmo tempo, pelo menos, o que os barcos farão por água, vai fazer por terra. Tentando chegar junto com eles lá nos Estados Unidos. E ele não pediu muita coisa, não. Pediu só um pneu de socorro a mais e pouca coisa. Só um... o que foi mais que ele pediu, afinal de contas? Ele pediu um step e ele pediu para que a gente colocasse nesse carro o que na versão top de linha já vem, que é a direção semiautônoma, porque ele consegue ter uma direção menos tensa na estrada, porque o carro está ajudando ele ali. O carro vira sozinho, se tiver faixas bem pintadas, acelera e freia. Com o auxílio dele, com a atenção dele, o carro vai sozinho em boa parte do caminho. Que maravilha. KK, eu estou morrendo de inveja de você, meu querido. Mas a gente vai acompanhar toda essa aventura de KK, que vocês vão fazer um trabalho de divulgação muito grande. E agora vamos falar de números na Bahia, números no Nordeste. A Volvo está bem? Muito obrigado. Bem, cada vez melhor. Esse crescimento que a gente vê da marca no Brasil, vem acontecendo muito forte no Nordeste. Na Bahia, agora em Salvador, a gente está com um parceiro que recém assumiu a operação. Recém, acho que estou falando de 15 a 20 dias, abriu a nova loja em Salvador. Estamos muito contentes. O parceiro também está muito contente. Então, tenho certeza que toda essa história linda que a gente está construindo no Brasil, vai ser a mesma na Bahia. Leandro, tem espaço para carros desse porte, desse tipo, dessa marca, expandir ainda muito mais pelo Nordeste, principalmente, não tem? Tem, tem sim. O mercado premium, ele acaba sendo muito concentrado ainda no Sul e Sudeste. A gente tem quase 80% do volume ali. Mas o Nordeste, o Brasil sempre foi uma esperança de crescimento no mundo. E o Nordeste, dentro do Brasil, também sempre foi um expoente de crescimento. Isso não é diferente dentro da indústria automotiva e da indústria premium. A gente tem certeza que também, quando a gente fala do Brasil crescendo, o Nordeste vai crescer cada vez mais rápido. É isso aí. Qualidade, tem. Quando fala em Volvo, fala em segurança. E o que é bom, é para ser consumido. E tem consumidor aí para enxergar isso aí. A gente volta no próximo bloco com mais novidades aqui no programa Bahia Motor. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre o SUV Premium da Volvo. E falou em Volvo, falou em segurança, falou em tecnologia, falou em carros de primeiríssima qualidade. Eu estou do lado de João Oliveira, diretor comercial da Volvo. João, era uma expectativa enorme para a gente receber esse carro. E agora o Brasil já tem XC90, XC60 e XC40. Finalmente, a Volvo passa a oferecer o XC40 no Brasil. O menor SUV da marca, mas não por isso a gente pode dizer que ele é pequeno. Afinal, ele é entre os concorrentes diretos, o que tem maiores dimensões. E traz todas as características de um Volvo de segurança, de tecnologia, de conectividade que estão disponíveis nos irmãos maiores. Agora a gente finalmente tem em um veículo desse porte o XC40. Quando a gente fala de Volvo, a gente fala muito de tecnologia e de segurança. E esse é o único SUV desse segmento que tem o piloto semiautomático? É, exatamente. A gente inaugura no segmento agora com o XC40 a condução semiautônoma. Então, o condutor do veículo até 130 km por hora, ele tem a possibilidade de ter assistência de direção, de aceleração e de frenagem. Mas João, também outra coisa interessantíssima é a motorização. Ele vem com praticamente a maior potência do segmento. Exatamente. A gente tem duas motorizações para esse veículo no Brasil. A primeira de 190 cavalos, com câmbio de oito marchas. A segunda de 252 cavalos, com tração integral e também câmbio de oito marchas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as três versões. Que, aliás, a de entrada não chega agora, só chega em julho, né? Que é a XC40 mesmo. A de entrada chega só em julho. Os veículos que estão sendo entregues agora no Brasil, em abril, foram já pré-vendidos desde janeiro desse ano. As pessoas estavam esperando e agora começam a receber. É o T5 Momentum e o T5 R Design, com um visual mais esportivo. Um carro que tem quatro anos de garantia. Vocês estão apostando que, realmente, ele tem tudo em termos de tecnologia. O que você, João Oliveira, diretor comercial, destaca para o consumidor mais ainda neste veículo? O que eu acho que dá para destacar mais ainda nesse veículo é toda a estrutura de conectividade interna que o carro tem, as interfaces que você tem com o veículo para trocar as informações. Então, por exemplo, o painel de instrumentos é um painel de 12.3 polegadas, totalmente digital, totalmente personalizável, de acordo com o que você deseja ver no painel. E todos os comandos do carro, eles podem ser acessados através de um display central de 9 polegadas, na vertical, touch screen. Foi uma coisa diferente. Na vertical. Todo mundo esperando tela horizontal, ele vem vertical. Exatamente. É algo que eu, particularmente, nunca entendi, porque toda indústria, normalmente, coloca as telas na horizontal. Isso não é muito intuitivo, principalmente quando você vai usar um GPS no veículo. Porque você está enxergando o mapa, como o mapa está deitado, você enxerga todas as ruas para o bairro, dentro, para os lados. E para onde você quer ir mesmo, você enxerga só uma rua para frente, né? Então, não tem muita lógica. Com os nossos veículos, telas na vertical, você enxerga com toda tranquilidade o seu caminho adiante. Para a gente encerrar, vocês falaram muito em termos de números. 2 mil veículos desses, vocês querem comercializar esse ano, mas nem bem ele chegou e vocês já venderam mil. Como é que está o mercado na Bahia? Qual é a expectativa que vocês têm para o Nordeste como um todo? Se vocês falarem, talvez aí crescer em mais quatro concessionárias no país. Me dê uma ideia sobre o mercado baiano. O mercado baiano é muito importante para a Volvo, é fundamental. É um dos mercados onde a Volvo está há mais tempo presente no Nordeste. O povo baiano, a gente percebe que gosta muito da Volvo, se identifica muito com as características da marca, com o que a gente pensa como marca e é super importante a gente continuar promovendo no estado da Bahia uma experiência memorável para o nosso cliente. Mais novidades para a gente, para o mercado brasileiro até o final do ano? Eu acho que vem coisa boa por aí. Sim, com certeza. Além do XC40, que é a grande estrela do primeiro semestre, a gente tem lançamentos muito importantes no segundo semestre. duas coisas muito bacanas. Na linha XC60, a gente entra com duas motorizações novas. Motorização diesel D5, que é há bastante tempo esperada pelo mercado e finalmente vai chegar agora a partir de agosto. A gente também traz uma versão híbrida para esse veículo. Não existe SUV desse porte híbrido no Brasil. Então assim a gente complementa toda a oferta da gama XC60. Além disso, nós temos V60, a nossa perua, que vai ser relançada no segundo semestre e o S90, o nosso sedã médio, também estreia no Brasil no segundo semestre. Então muitas novidades e com certeza muitas coisas que vão ser do gosto dos baianos. Olha, eu acho que com isso a Volvo ganha mais alguns pontos e quem sabe mais mark share no mercado brasileiro. Agora nós vamos falar de competição, porque a cidade de Ponta Grossa recebe a segunda etapa da temporada do Mitsubishi All Dó. E claro, você vai acelerar junto com a gente. No próximo final de semana, a Nação 4x4 desembarca em Ponta Grossa, no Paraná, para a segunda etapa da temporada 2018 dos alis Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi All Dó. É a primeira vez que a cidade entra no calendário das competições. Ponta Grossa é uma cidade inédita no calendário do rali mais tradicional do Brasil e promete belas trilhas e muita diversão para os participantes do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports, além do Mitsubishi All Dó. A Mitsubishi Motors organiza os eventos e ralis para os amantes da aventura há mais de 20 anos. O objetivo é proporcionar uma experiência off-road diferente, em que os participantes podem testar toda a aptidão 4x4 de seus veículos e colocar boas memórias ao lado das famílias e amigos. Com 24 anos de existência, o rali de regularidade da marca dos Três Diamantes tem quatro categorias e desbrava trilhas para todos os níveis de participante. Dos experientes aos novatos. Master, graduados, turismo e light. O objetivo é percorrer o caminho no tempo estipulado pela organização, seguindo uma planilha de orientações. Esta prova inédita passará por regiões de reflorestamento e levará as duplas a visuais incríveis e pontos de alta altitude. A categoria light, para quem está começando, percorrerá cerca de 130 quilômetros em meio à natureza. Já os master e graduados encontrarão também um trecho desafiador numa pedreira. Segundo a direção da prova, foram escolhidos os pisos de cascalho e áreas de reflorestamento com belos visuais de matas. A largada será no Complexo Cultural Giovanni Pedro Mancini. E na chegada, haverá o tradicional almoço especial com confraternização para todos os participantes. Os melhores de cada categoria sobem ao pódio e recebem os troféus. Trilhas off-road, diversão entre amigos e família e as atividades esportivas e culturais. Com 15 anos de existência, o Mitsubishi Oudó é uma experiência completa com muito contato com a natureza. A prova largará em Castro, no Paraná, e promete inúmeras surpresas, como visitação a um sítio arqueológico e trechos repletos de rochas. Será uma etapa épica, com relevo marcante, diferente e lindas paisagens, passando por caminhos além do roteiro turístico da região. Em 2018, o Mitsubishi Oudó trouxe novidades tecnológicas, como a navegação por mapas online e o acompanhamento em tempo real da localização das equipes. Cada etapa do Rally Multitarefa tem um roteiro e um cardápio de novos PCs, que são os pontos de checagem. As equipes formadas por dois carros e até dez pessoas podem encontrar treikings, escaladas, rapel, trilhas de bike, entre outras atividades esportivas, mas também tarefas culturais envolvendo dança, gastronomia e turismo. Podem participar dos alis os veículos Mitsubishi com tração 4x4, ASX, Outlander, L200, Triton e a linha Pajero. E vamos continuar nas competições, porque neste final de semana vai começar a temporada do Campeonato de Karte Baiano. E claro que a nossa equipe do Baia Motor vai mostrar tudo para você. Veja só um trechinho do que vem por aí. Começa neste final de semana uma das mais tradicionais competições do calendário esportivo do Estado, o Campeonato Baiano de Karte, com a realização da primeira etapa no Autódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. O Campeonato Baiano de Karte voltou a ser disputado em 2017, depois de dois anos sem disputa por conta da desativação de parte do cartódromo Ayrton Senna, que perdeu boxes de nível internacional e parte de sua pista. A Associação Baiana de Karts, ABK, com muito esforço e trabalho dos pilotos, reinventou a tradicional pista, que trouxe tantas alegrias aos amantes do kartismo baiano. A primeira etapa do campeonato será em homenagem ao piloto e arquiteto Paulo Cunha. Ele, como piloto, é um dos que disputa desde quando as provas eram no Jardim dos Namorados, no final dos anos 60. Além de piloto, o arquiteto Paulo Cunha também contribuiu com o kart baiano com o projeto do cartódromo de Vitória da Conquista e agora com o projeto do cartódromo do Complexo Automobilístico de São Francisco do Conde, que além do cartódromo, ainda conta com pistas de velocidade na terra, arrancada e autódromo. Além de Paulo Cunha, a ABK já definiu homenagear também o ex-piloto e ex-presidente do Clube de Automobilismo da Bahia, a Aureliano Campos, o Lelo Bala, em memória, que sempre esteve presente nas provas de kart, atuando muitas vezes como fiscal de pista, entre outras atividades. Como nas últimas temporadas, o Campeonato Baiano de Kart está previsto para ser decidido em seis etapas, com a primeira neste domingo e, em seguida, as etapas nos dias 3 de junho, 18 de agosto, 15 de setembro, 28 de outubro e 8 de dezembro. Cada etapa terá duas provas, totalizando 12 baterias no ano para cada categoria. Este ano, algumas novidades atestam o renascimento e a consolidação do kartismo na Bahia. Uma delas é o crescimento de quase 100% da categoria Sport 400, a que conta com o retorno de alguns pilotos, como o multicampeão e maior ídolo do automobilismo baiano atualmente, Diego Freitas, e deve contar com mais 13 pilotos no grid. A categoria rental, disputada com karts alugados e em duplas, também cresceu. Os pilotos se juntaram em uma vaquinha para comprar novos motores, que, de acordo com o regulamento, serão sorteados entre as duplas em cada bateria. A pista do Kombilado Cartódromo Ayrton Senna também cresceu. Mais uma vez, os pilotos se juntaram e compraram assalto suficiente e custear as obras para fazer mais uma curva, aumentando a pista em 50 metros. O que aumentou também foi a rivalidade entre os pilotos nas categorias Sport 400 A, Sport 400 A Master, Sport 400 B e Rental, aumentando, consequentemente, o nível da adrenalina do bom público que sempre acompanha a disputa. Pois é, moçada, vai ficando por aqui mais um Bahia Motor. Semana que vem estaremos de volta a partir das 4 da tarde aqui na Tela da TV. Um grande beijo a todos, bom final de semana e, ó, até lá. Tchau, Bahia! Tchau, Bahia!